Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, ó Cristo, que quiseste ser levantado na perneta, para cair-nos a vós, vem de piedade de nós, ó Vós, ó Cristo, vem de piedade de nós, ó Cristo, vem de piedade de nós, Senhor, que nos submetestes ao julgamento, da vossa voz, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, Amém.